Bom dia, bom dia pessoal. Hoje é ainda é cedo, vim aqui fazer aqui uma esperinha pessoal de no tanque pra ver se aparece alguma ave aqui bebendo. Hoje começou o dia do ano, tá com previsão de chuva pessoal mas mesmo assim eu vim, vai sendo esse barreirinho aqui, peraí que vocês conhecem aí. Tem alguns, quem assistiu meus vídeos aí, tem alguns patos aqui mas cheguei aqui hoje eles não estavam, ontem quando eu vim eles estavam, hoje já não estão. Vamos ficar aqui na espera e ver o que vai dar. Valeu? Já já a gente volta. Né pessoal? É, já estamos aqui na tocaia, já começou a chover, tá dando uma chovadinha. E se os patos vim é pessoal, a gente pode garantir o frito, mas por enquanto, rolinha, outra ave aqui bebê, eu acredito que não vem não que tá chovendo. E eu resolvi vim hoje pessoal, não temos muito tempo de vim, trabalho e hoje eu tô de folga, então resolvi vim. Então, é isso aí. Vamos ver o que vai dar. Espero que vocês gostem do vídeo, compartilhem o vídeo. Deixa seu like. Compartilhe o vídeo com os amigos. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Sempre ela está presente aqui, olha a lavandeira 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 Se inscreva no canal. Vou finalizar o vídeo. Esperei até agora. Já vai dar 10 horas. Cheguei cedo. Mas as marrecas não apareceram. Tá começando a chover. E eu vou ter que ir pra casa. Não vou querer tomar essa chuva, pessoal. Pra você ver aí. Os pingos aí já na água. Elas não vieram. Ficou pra próxima. Então... É... Fiquei com algumas imagens do... Dos pássaros que apareceram. Foram poucos também, pessoal. É... A gente veio chovendo assim. Tem que ser... Só pra marreca mesmo. Pra rolinha e outra ave. Elas não vão vir beber. Porque choveu ontem. Tem água aí por todo canto. Então... A gente só veio ver... Se conseguir pegar alguma marreca. Não pegamos. Mas... Tá valendo a aventura. Fica aí todo mundo com Deus. Até a próxima. Valeu. Fui. Aí, pessoal. Chuva. Estamos aqui na roça. Se molhando. Chuva, chuva. Tchau.